Eu estava na primeira série. Só que para eu falar para você desse marco, eu quero que você imagine uma criança baixinha, branquela, com os olhos bugaiados, azul, com os cabelos ralo, bem loirinho, tímida. Que adorava brincar, era uma criança feliz, mas era tímida. Tudo se comparava com as amigas e se colocava para baixo. Até que um dia, na sala de aula, a professora que ela gostava muito, pediu para ela fazer a leitura de uma história em voz alta. O que será que aconteceu com essa menina? Vamos fazer um quiz? Vamos lá, vou te dar quatro opções. Você coloca aí nos comentários qual você acredita que foi que aconteceu. A professora pede para essa menina ler o texto em voz alta. O que acontece? Opção A, ela lê, mesmo gaguejando, mas ela lê. Opção B, ela lê super bem, com fluência, ela arrasa. Opção C, trava. Sai nem uma palavra. Opção D, ela fica tão nervosa que ela faz xixi na calça no meio da sala de aula. Vamos lá, opção A, lê, mas lê gaguejando. Opção B, lê maravilhosamente bem, arrasa. Opção C, trava, não fala nada. Opção D, faz xixi na calça. Quero ver aqui, na verdade, essa menina, que sim, 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 essa menina sou eu. Eu fiz xixi na calça. Só que assim, eu achei que ninguém ia perceber, entendeu? Aí na hora de ir embora, a professora pediu para eu esperar até o fim da aula. Porque tinha uma poça, não era de água, né? Uma poça de xixi embaixo da minha cadeira. E ela viu, né, de tamanho descontrole emocional que eu tinha, só porque eu fui fazer uma leitura. Pois é, tamanho medo, tamanho descontrole emocional. Eu pergunto para você, se fosse você nessa situação, o que é que aconteceria? Uma coisa eu posso te dizer, nós precisamos encarar os nossos medos. Mesmo que a gente se borre nas calças. Eu nunca contei isso na internet antes. Não tem isso em lugar nenhum no meu Facebook, dentro dos meus cursos. Você que está aqui comigo agora, acabou de saber em primeira mão. Então, por favor, deixa o like aí, que é para ajudar, né, essa pessoa que literalmente o quê? Fez xixi na calça. Podia ser pior, podia ser número dois, mas foi só número um. Falando nisso, a gente tem um livro digital. Falar em público do medo à autoconfiança. Está gratuito. Tudo que eu apliquei em mim mesma e que eu ensino para os meus alunos está disponível para você nesse book gratuitamente. Vou pedir para a equipe colocar aqui o link para você. Ou melhor ainda, vou deixar um comentário fixo, que vai ter vários links para você. E um desses links é o link do e-book. Então, você pode, inclusive, entrar e comentar nesse comentário fixo que eu vou deixar aí para você. Tá? Aproveita, porque é gratuito. Tchau. 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 Tchau, tchau.